Tá aqui no rosto, eu... Tá aqui no rosto, eu... Tá aqui no rosto, que um céu mais nevado na lara do rosto. Iiii... Iiii... Eu te afimê sovi katofi Iiii... Eu te afimê sovi katofi A sá puta esta Alenda já no tirgoi e desvou foi A rete está a tarciamo e já subiu foi Iiii... Iiii... Sá pur pavelim Usnei... Iiii... Sá tamo snei... Surele sawe Iiii... 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 É isso é, isso é a mágica de ir pra sempre fazer o quê? Escreve na agulha de cajamos e trampos já tá Esquece-lhe seu DGD, desce os emulados na ronde Conversaram ruim, mas nada estão falando é a pône Vamos estudar o vice da unha, só o lato a pône Ata-a-a-a, me tuta estou fé Pois isso, dois tom Ata-a, reconna see o série-che de muito Ata-a-a-vem-sou cata lã ni-nhi-is-te-�-n-a-nackeye-soi Esre á-a-fine-er- breakthrough Esre á-fine-er subsequently ur危 modo Música 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 Música